E aí minha gente, tudo bem com vocês? Cabelo seco e ressecado, o que é e como diferenciar um do outro? Nesse vídeo, além de falar sobre isso, também trarei sugestão de tratamentos e também indicação de máscaras. Por isso, não pule partes e fique até o final, porque tem muita dica boa. Já aproveite esse momento para deixar para mim o joinha, que ele é muito importante. E se você acabou de me conhecer, já é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Cássia, eu te convido a se inscrever aqui embaixo e também a conhecer os demais vídeos do canal. O cabelo seco é aquele que falta água, falta hidratação. Também falta óleo, porém eu me refiro àquele óleo que é produzido pelo nosso couro cabeludo. O cabelo que é naturalmente seco, produz pouco óleo em seu couro cabeludo. E aqui vai um destaque especial para quem é cacheada e crespa. A cacheada a partir do 3B, 3C, que é o meu caso. E também as crespas 4A, B, C e D também. Aqui está todo mundo no mesmo bolinho. Por quê? Quem tem um cabelo que tem mais curvatura, tem mais idolação, ele vai ter mais dificuldade de receber o óleo que é produzido pelo nosso couro cabeludo. O meu cabelo, por exemplo, ele é um cabelo que é naturalmente seco. Então o óleo que está aqui, ele não escorre para comprimento e pontas. Então ele é um cabelo que é naturalmente opaco, às vezes também contém frizz. Se estiver fraco, ele vai ficar quebradiço. Muitas vezes os fios são difíceis de pentear e também falta sedosidade. Quando falamos sobre cabelo ressecado, temos que pensar que ele passou por algum tipo de agressão que permitiu com que ele chegasse nesse ponto. O primeiro exemplo sobre isso é quando você fica muitos dias sem lavar o cabelo. Se você tem o costume de lavar o cabelo uma vez por semana, você vai sentir muito mais dificuldade no dia que você for lavar. Ele vai ficar um cabelo super embaraçado. Nesse momento ele vai estar muito opaco, totalmente sem brilho, com bastante frizz. E geralmente também o toque do cabelo, o sensorial, vai estar assim meio esquisito. Por quê? Tá faltando água, tá faltando hidratação nesse cabelo. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é quando você usa algum tipo de química. Descolorante é a pior química que existe porque de fato ele vai retirar muito da queratina do cabelo e pode sim deixar ele ressecado, elástico, quebradiço. Tintura, tonalizante também, por mais que seja fraco, ele também pode fazer isso. E também algum produto, gel, algum creme também, de repente não foi compatível com o seu cabelo, também gerou essa condição. Também é uma situação que acontece bastante. E por fim, excesso de calor. Seja calor do caso de secador, chapinha, talvez também excesso de sol. Hoje é um pouquinho difícil isso porque as pessoas não costumam tomar sol, mas pode ocorrer. Então, o cabelo ressecado, além de conter as mesmas características do cabelo seco, porém, num grau plus, mais intenso, também vai ter um toque esquisito, mais assim, áspero mesmo, vai ficar um toque de cabelo estranho, não vai estar macio. Também não vai conter balanço, vai ser um cabelo totalmente sem vida, sem graça nenhuma. Aquele cabelo que você olha assim e fala, meu Deus do céu, o que eu faço com essa coisa? Vai estar triste. Então, nesse momento, o que você vai pensar? Você vai começar a tratar dele. Pra tratar, gente, cabelo que é seco e está ressecado, tem que estar com o corte em dia. Corte de quê? De pontas. Dois dedinhos, três dedinhos, tem que ter um cortezinho em dia. Segundo, tem que tratar do cabelo, hidratar ele. E aqui nesse ponto, eu vou puxar para panthenol, glicerina e também soro fisiológico. Quando você finalizar o cabelo, eu sugiro você borrifar no cabelo soro fisiológico antes de passar o creme de pentear. Você vai ver uma diferença imensa em seu cabelo. Manteigas vegetais são excelentes para cabelos secos e ressecados. Eu, por exemplo, adoro a de murumuru. Ela é simplesmente perfeita. Você pode precisar tanto no couro cabeludo, quanto também no próprio cabelo em si. Cacau, cupuaçu, karité também eu adoro, macadâmia é excelente, castanha do Pará, gente, ela é também perfeita, abacate e por fim, uco uba. Ô Cássia, mas assim, eu não faço a mínima ideia de onde encontrar essas manteigas. Vou fazer o seguinte, vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição sugestões de alguns sites onde vocês podem encontrar essas manteigas. É claro, não tem que ser todas, eu não uso todas. Eu tenho algumas que eu gosto mais, como por exemplo, murumuru, castanha do Pará e abacate. Acho elas perfeitas. Eu sugiro que vocês vão ao Google, digitem o nome da manteiga e olhem as propriedades delas. Por quê? Eu acho melhor assim, para você poder entender o seu cabelo de acordo com o que ela propõe. Aí você vai lá e faz a compra e aplica no cabelo. Acho que assim fica bem melhor. Agora vamos para a indicação de máscaras. Lembrando que todas elas são no mínimo liberadas para quem faz o low pool. E também eu vou deixar aqui embaixo o nome de todas elas com as respectivas resenhas. Então qualquer dúvida é só acessar aqui embaixo a descrição do vídeo. Começando por Haskell de Murumuru. Ainda pouco eu declarei todo meu amor pela manteiga. E gente, essa máscara é simplesmente excelente. Ela é indicada para cabelos que são secos, desnutridos e ela cumpre muito bem. O cabelo fica muito macio, muito molinho. Assim, derrete. Só isso. Além de ser um potão de muita alegria, também ela é muito cheirosa. Ela é low pool e eu adoro ela. Quando eu comprei foi num precinho um pouco mais assim bacana. Porque eu peguei uma promoção boa. Mas não é de fato um produto barato. Porém, é excelente e eu indico demais. Puxo também um gancho aqui para a melhor máscara que eu conheci o ano passado. Sem dúvida nenhuma. Bioestratos, mel, chia e colágeno. Gente, essa máscara pra mim aqui, ela foi assim a melhor de todas do ano passado. Quem tem cabelo seco, ressecado, inclusive com polosidade, que é o caso disso aqui, essa aqui você vai comprar e vai colocar ela numa redonda de vidro. Porque ela é simplesmente perfeita. Eu até hoje não me recordo de alguém falar comigo, Cássia, eu comprei e não gostei. Pelo menos até o momento eu não vi ninguém reclamar. Ela é excelente. Gente, a minha eu comprei foi em novembro, foi na Black Friday. Eu acho que não dá pra poder ver não, mas ela já tá aqui na metade. Na metade. Eu tô usando ela muito, muito mesmo. Ela daqui, gente, isso aqui é um potão de um quilo. Eu tô usando ela sozinha, gente. Eu tô usando demais. Ela é muito boa, muito boa. Essa aqui, ela vale o investimento de cada centavo. Sem dúvida nenhuma. Também puxo aqui um gancho. Essa aqui foi a indicação de vocês. Morte súbita da Lola Cosmetics. Essa máscara, ela é muito boa. Um destaquezinho especial aqui, gente. Deixe agir apenas no tempo dela. Cinco minutos é cinco minutos. Essa aqui, se não me engano, é dez minutos. Deixa eu ver aqui. Quem geralmente sente o cabelo assim, esquisito, depois que tirar a máscara, é porque deixou agir tempo demais. Mas deixe agir no tempo dela. Ô cara, você meu cabelo tá super secado. Não importa. Agir no tempo aqui, ó. Do fabricante. Não mais que isso. Essa daqui, ela é muito boa. Mas tem que agir no tempo dela. Se deixar agir mais do que isso, vai dar um efeito contrário ao que você espera. Não recomendo de forma nenhuma. Também indico, essa aqui, eu fiz resenha até em pouquíssimo tempo. Match Boticário Nutrição. Essa aqui, gente, que máscara top. Essa aqui é cabelos finos. Mas também me disseram que cabelos grossos também é show de bola. Não é barata, mas ela também vale cada centavinho. Ela é pequenininha. Se for olhar aqui o preço dela com relação a Bio-Extratos, deve estar um preço relativamente parecido. Então assim, você não vai usar muito dela. É pouco. É pouco e você vai ter um efeito bacana. Então você vê pra você qual que é a melhor dentro do seu bolso. Mas as duas são assim, perfeitas. Fora a fragrância. Que perfume gostoso. Pelo menos assim, eu gosto. Eu gosto. Também indico a máscara da Long Hair, que é a máscara da minha linha. Não é porque é minha que eu indico, mas porque ela é uma nutrição que foi pinçada para cabelos secos ou ressecados. Simplesmente por isso. Porque ela foi pinçada nisso. Então, super recomendo. Onde encontrar, também tá aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Ela também deixa o cabelo altamente nutrido. E aquelas partezinhas com toque esquisito, você vai sentir a diferença na passada. É só usando. É só usando. Tô aqui até confusa porque quando eu começo a falar de produtos, eu fico assim. Eu fico empolgada. Pra poder acabar, essa daqui eu não irei colocar, mas gente, eu não consigo ficar sem falar dela. Não consigo. Quem é o seguidor antigo sabe muito bem o meu amor sobre a 3CM, reconstrução e força. Essa aqui, gente, eu já indiquei não sei quantas vezes. E a minha intenção aqui nessa partezinha era indicar diferentes. Então, fora essa daqui, o restante todo, eu não tinha feito um vídeo assim indicando máscaras. Mas essa daqui eu não tinha como deixar de fora. Porque ela você tem que ter. Se você não usou, você tem que achar um jeito. Geralmente na Pacheco tem farmácia. Vai no Google. Vai no Google o que você acha. Vai no Google o que você acha. Deixa eu ver. É isso. É isso, gente. Eu quero que você me conte aqui nos comentários se você tem alguma coisa que você faz para lidar com o seu cabelo seco, ressecado, deserto, para as íntimas. Cabelo deserto. E também se você usa alguma máscara em específico que ajuda nisso. Me conta aqui embaixo, tá bom? Um beijão. Todo mundo com Deus. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.